Posso filmar? Pode. E o futuro? O futuro, para mim, o futuro na política é dedicar todas as minhas forças à campanha do Serra, que eu acho que é fundamental para o Brasil. O Brasil depende dessas eleições. O que está acontecendo no Brasil, a total destruição de todos os valores morais, democráticos, institucionais. Nós não podemos conviver com isso e Serra é fundamental para que nós possamos salvar isso no país. No Ceará, como ficou a relação com Ciro e Cid? Evidentemente que é a relação política, até pelo que nós convivemos agora na política, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Nós estamos milhares de anos de distância.